Olá! Seja bem-vindo a mais um Dialogando com a Biblioteca! Chegamos ao quinto episódio de 2023, o quinquagésimo terceiro de todo o projeto! Não viu nenhum ainda? Acesse este card aqui acima ou faça a leitura do QR Code aqui ao lado, para ter acesso a toda a playlist! E já aproveite e deixe o seu like e inscreva-se no canal, caso ainda não esteja conectado conosco! Vamos iniciar o mês de março com mais uma super convidada? Dentre tantas formações, além de mestra e professora, ela foi protagonista nacional e internacional em concursos de missas! Teremos o prazer de dialogar com a mais nova doutora surda do Brasil! É ela, Vanessa Lima Vidal! Vamos dialogar sobre a sua autobiografia A Verdadeira Beleza Uma História de Superação Ficou curioso? Então anote aí! O nosso encontro está marcado para o próximo dia 10 de março, sexta-feira, às 19h30, no horário de Brasília Se ainda não fez, já deixe o seu like e compartilhe com seus contatos! Esperamos você! Grande abraço! Até lá! Ah, você já ouviu falar do Superfanks ou no Valeu Demais? Este recurso permite a você, inscrito no canal, enviar-me um comentário exclusivo, colorido e personalizado durante as minhas transmissões Você poderá adquirir um Valeu Demais durante qualquer exibição O que for arrecadado será destinado à aquisição de novos livros, para sorteios aqui no canal e para a geladeira do projeto Sabores e Saberes E outras aquisições para melhorar a qualidade das transmissões e do cenário Então, conto com o seu Valeu Demais! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!